A notícia, ela nasce da praça pública. Elas estão em toda parte e, às vezes, onde a gente menos espera. Para encontrá-las, o que a gente precisa é de curiosidade e de um estado de prontidão. Não existe democracia sem seriedade da informação. Informar é exatamente você poder buscar com a verdade uma sociedade melhor. O caminho da democracia é a informação. O caminho da democracia é a informação.